Vamos dar início, então, às apresentações do PROPEM, no simpósio da pós-graduação da 5ª Jornada de Iniciação Científica do IFES e Ciência e Tecnologia do IFES. Antes de a gente começar, só gostaria de compartilhar com vocês a programação das nossas apresentações, que está na sala do PROPEM. Só um minuto, gente, paciência, que eu estou apanhando aqui agora. Um minuto. O Paulo, você está aí para me ajudar? Já apareceu. Apareceu, né? Complicado, que apareceu justamente em cima do linkzinho aqui. Bom, está aqui, então, o segundo simpósio dos programas de pós-graduação do IFES. É a Jornada de Integração do Instituto Federal do Espírito Santo. A programação do que a gente vai falar hoje, ela está aqui, no dia 11 de novembro. Então, essa é a nossa palestra de abertura. E depois, até das 10 horas, na parte da manhã, até as 12h30, vão ter uma série de palestras. A gente faz o intervalo para o almoço às 12h30, voltamos às 14h e vamos até às 17h30, então. Essa primeira palestra, a abertura nossa, a gente vai bater um papo sobre a utilização de inteligência artificial na análise de eficiência de processos metalúrgicos e de materiais. Eu estou abrindo as apresentações. Eu sou o atual coordenador do PROPEM, José Roberto de Oliveira. E aqui o professor Marcelo Lucas Pereira Machado, que vai falar também sobre a ferramenta de inteligência artificial, que é as redes neurais, e o doutor Alexandre Barros, ele preparou a apresentação sobre a parte de data science. Ele teve um problema, a esposa dele está para ter neném e era para ser amanhã, mas ela teve um problema, ela foi para o hospital para ter o neném agora, então ele encaminhou a apresentação dele, mas ele não vai poder ficar aqui. Então, essa parte do data science, como eu já tinha conversado com ele bastante, eu vou fazer e a gente vai conversar sobre isso. E a gente vai fazer a apresentação de modo que a gente tenha um tempo depois para as questões, dúvidas, opiniões, discussões do pessoal que está assistindo a gente. Então, aqui a gente vai começar com as redes neurais. O Marcelo vai falar sobre o que ele tem feito, a utilização das redes neurais nas pesquisas que ele tem feito no mestrado e em outras situações também, o projeto de pesquisa que ele faz com as empresas. Depois, então, eu volto com o data science, tá bom? Marcelo, você entra aí, então, por favor? Eu tenho que interromper o meu compartilhamento, é isso? É bom. Deixa eu tentar entrar e compartilhar. Oi, senhor Roberto? Oi, estou ouvindo. Interrompe o seu compartilhamento, então, para ver. Eu abri o vídeo, mas eu não estou me vendo, né? Não sei o que aconteceu. Ah, agora sim. Bom, bom dia, pessoal. O que eu vou conversar com vocês agora... Ele está comigo aqui, não? Oi? Não, pode ficar aí. O que eu vou comentar com vocês agora é um pouco do que a gente tem feito no PROPEM, né? Com algumas dissertações, uns exemplos de algumas que a gente fez, principalmente aplicado na indústria, né? Com aplicações na indústria. Deixa eu compartilhar aqui a minha apresentação. Espera aí um minutinho. Uhum. Compartilhar. Aí, vocês estão vendo aí, Zé Roberto? Estamos vendo. Aí. Está tranquilo? Tranquilo. Bom, então, eu coloquei aqui a utilização, que é o tema dessa palestra, a utilização de inteligência artificial na análise da eficiência de processos metalúrgicos e de materiais. Então, eu vou citar aqui alguns exemplos aí de aplicações que nós fizemos com nossos alunos de mestrado, né? Só para... Às vezes o público, nem todo o público conhece bem o que é a rede neural, né? Eu vou só dar um exemplo rapidinho, porque, na verdade, o que a rede neural tenta fazer é copiar exatamente o que um neurônio natural faz. O que é neurônio natural? Todos os seres vivos têm o mesmo tipo de neurônio. São os neurônios naturais. Então, você vê que eles têm aqui, ó, os dendritos. Aqui seriam os dendritos dos neurônios. Aqui o axônio, essa parte aqui é o axônio, é quando transmite a informação. Então, todo o neurônio funciona da mesma jeito. Ele recebe as informações de outros neurônios, tá aqui, né? Aqui dentro tem a célula que processa essas informações e aí esse neurônio, ele manda um sinal elétrico. É literalmente um sinal elétrico que vai pela sinapse para outros neurônios, né? Então, na verdade, isso é o funcionamento de um neurônio. E ele pode ativar mais forte ou menos... ou não ativar esse sinal elétrico. O conjunto dessas informações, dos neurônios, milhões de neurônios que nós temos, é que você consegue, por exemplo, mover um dedo, caminhar, né? Por isso que hoje em dia você consegue colocar próteses que interpretam esses sinais elétricos aqui, que saem desse conjunto de neurônios, que é para uma determinada informação. Então, a rede neural artificial, na verdade, tenta simular isso. O que ela faz? Aqui, ó, são as variáveis de entrada, tá vendo? Então, por exemplo, no nosso caso, é como se fosse... Então, vários sinais aqui, por exemplo, pode ser pressão, sinal de pressão, temperatura, volume e etc. Então, a cada sinal desse é multiplicado por um peso, né? Cada sinal desse tem um peso, não é isso? E aqui chega o somatório desses pesos, ó, é uma somatória ponderada, tipo assim, X1 vezes W1, X2 vezes W2, então aqui chega esse somatório. Aí esse somatório, ele entra dentro de uma função de ativação, que pode ativar ou não uma saída Y. Você vê que é um neurônio, um neurônio funciona dessa forma, né? Que é o perceptor. Então, o conjunto de neurônios desse aqui também funcionam com... E aí a rede precisa ser treinada. Como é que é o treinado? Você compara essa saída com a saída real que você tem lá. E aí ele volta e corrige os pesos, corrige esses pesos aqui, fazendo vários ciclos, né? Até que o erro aqui é mínimo, né? Praticamente mínimo. E aí você tem salvo os pesos, você tem sua rede neural treinada, entendeu? Então, a rede neural seria uma coisa assim, ó, você tem aqui as nossas variáveis de entrada, camada, aqui no caso são duas, aqui a nossa camada escondida, ou camada intermediária, e aqui a nossa saída, que é o que a gente deseja, o holossal. E você vê que ele vai e vai e aqui estão... Essas ligações aqui são os pesos que vão ser treinados, né? Ok? Tendo isso, aí nós... Existem vários tipos de rede, né? Isso aqui é só uma simplificação, né? Então, por exemplo, agora esse trabalho aqui, por exemplo, que foi feito com a Vale, um aluno nosso de... Hoje até é professor do IFES. Por exemplo, modelo e controle operacional de um processo de pelotização, método de redes neurais artificiais. Né? Então, ó... Esse aqui foi desenvolvido um modelo matemático que determine a significância das características ergonométicas das pelotas cruas. O problema aqui é as pelotas cruas que entram no forno depois lá de... No forno... Que entra lá no forno para ser queimada, né? Então, o forno já era bem mapeado. O problema estava na propriedade da pelota crua, né? Se as pelotas cruas não tiveram determinada propriedade, a pelota queimada também não vai ter uma boa propriedade lá no final. E aqui foi... Então, ou seja, a permeabilidade lá do leito era fundamental para a característica da pelota. E aí foi feito aqui, por exemplo, uma rede neural com 15 neurônios e a permeabilidade era a saída, né? Do tipo esse de multicamadas. Você vê que foi essa rede tinha... Olha só, a rede neural que foi montada. Aqui na saída era a permeabilidade. E aqui as variáveis que foram levantadas. Né? As variáveis utilizadas. E aqui o número de camadas escondidas que tinham aqui também. Então, vocês veem aqui as variáveis, por exemplo, era a produção de pelotas, diâmetro médio das pelotas, desviem padrão, todas essas variáveis, felicidade, contra a pressão. E aí vocês veem com essa rede neural, por exemplo, lembrando que foi dados industriais, entendeu? Então, você vê que vários dados, você vê que ela ficou com um comportamento bom. a predição e o target, que era o alvo dela do treinamento. Ficou a rede razoável. Esse e um outro aqui, também aplicado na Vale, era um caso de trincas de vagões. Você vê que tem várias aplicações à rede neural. Então, deixa eu ver, se eu pegar aqui, esses engates aqui, imagina, esses vagões aqui, eles são ligados pelos engates que estão aqui. E esses engates, eles têm que ser inspecionados, o operador que vai lá com o ultrassom inspeciona. Aí ele é que julga, ele vai levar um vagão desse para manutenção ou não. Então, isso aqui é uma trinca aqui. A classificação aqui é muito importante para o operador realmente retirar um vagão desse da linha de operação. Então, nós montamos uma rede neural que captava a imagem do ultrassom desse operador e a gente classificou as trincas. Deixa eu pegar aqui a imagem, a imagem do ultrassom, esses pontos aqui, um é a furação e o outro realmente é a trinca. E aí a gente classificava as trincas aqui, conseguimos numerar as trincas, levamos o banco de dados, treinamos e aí só com o ultrassom e com o softzinho, já identificava se tinha trinca ou não, se era para desclassificar ou não. E não ficava na mão do operador, que tinha muito erro de classificação. E isso aqui dava uma segurança, por exemplo, para a classificação de trincas, de vagões, lá na Vale. Esse aqui já é uma outra aplicação, por exemplo, lá no alto forno da Solomitao Tubarão. Análise da influência dos fatores operacionais nos altos fornos, sobre o teor de silício e enxofre no Guza, por exemplo. Existem alguns modelos matemáticos que prevê o teor de silício e enxofre, só que tem tantas outras variáveis que influenciam na operação do alto forno que esses modelos é um erro muito grande. É um erro grande e eles acabam confiando muito. E aí a rede neural consegue captar essas outras variáveis e nós comparamos o resultado da rede neural com esses modelos. Então, se vocês olharem aqui, as variáveis de entrada, por exemplo, velocidade de produção do Guza, coque rate, o PCI, temperatura de chama, enxofre carregado, e análise da escória, CAO, MGO. E as variáveis de saída eram teor de silício e enxofre no Guza. Então, foi montada uma rede neural, aqui com 17 neurônios na camada escondida e as duas variáveis de saída. Você vê que ficou muito bom, uma correlação de 0,9959 no treinamento e no teste, que a gente separa uma parte para teste também, uma correlação muito boa para as duas variáveis. Então, só para vocês verem aqui os resultados históricos e o que a rede deu. A rede conseguiu pegar até uma parada do forno que o teor de silício dispara na parada do forno. Então, a rede conseguiu prever até a parada, a subida do teor de silício, aqui é o de silício? É. Do teor de silício e do teor de enxofre, que ocorre uma parada do forno. Entendeu? Aqui é uma comparação, por exemplo, dos dados reais, a rede neural e o modelo. Você vê que o modelo é em azul. Você vê que os dados reais estão em preto, junto com o modelo, a rede neural estão bem próximos, enquanto que o modelo matemático está meio fora. Não sei se vocês perceberam isso. O azul está mais fora e a rede neural realmente ficou bem próximo do real. Ali era com relação a silício e aqui com relação a enxofre. A mesma coisa também. Aqui, um outro trabalho que coorientei esse aluno da PUC do Rio, que foi lá na Sankouk, aqui fica dentro da Salamitão, a coqueria, que foi o modelo do consumo específico de cal no processo de desinfuração lá da análise do gás da coqueria. Isso aqui deu bons resultados, gerou uma dissertação de mestrado lá na PUC. Esse outro aqui, eu também coerentei, é um aluno da USP, lá da Engenharia Química da USP, do mestrado, modelagem de uma prensa de rolos. Essa prensa é como inuição, é isso aqui. Realmente, prevê a fração de finos aqui nessa prensa de rolos. Fizemos o mapeamento e a rede neural dele também ficou muito boa, comparando aqui, o ganho que a gente fala é o real, como calculado pela rede, que é os finos. Você vê que a correlação do treinamento deu quase um. O teste ficou muito bom. É isso aí que eu dei, tentei mostrar, uma das aplicações da rede neural. Está bom, pessoal? Porque a gente tem que ser um pouco rápido, porque tem mais discussões aí. Está com você a bola aí, Zé Roberto. Bom, então é isso. O objetivo é isso mesmo, é aqui, só apresentar essas ferramentas de inteligência artificial e ver, assim, e mostrar o leque de possibilidades da utilização delas. O Marcelo já utiliza as redes neurais há bastante tempo e agora, com essa questão do desenvolvimento de novas ferramentas de inteligência artificial, principalmente da parte de machine learning, de data science, a gente está começando a tentar utilizar essas novas ferramentas nos nossos projetos. Eu vou aqui, então, apresentar as possibilidades que existem dessa questão de... Bom, para variar, eu estou apanhando. É na setinha ali embaixo, share screen. Aí. Vocês estão vendo a tela aí, está certo? Está, estamos vendo. É só você botar a moda da apresentação, Zé Roberto. Então, o que a gente vai falar, como eu disse para vocês, é o especialista em redes neurais, nessa parte de data science, é o Alexandre Barros, que ele foi, trabalhou como pesquisador na Ford há muito tempo, ele fez o Black Belt lá, especializou nessa parte de análise de parâmetros, de qualidade de produtos fabricados, depois ele foi diretor do Senai, da FIENG, lá em Minas Gerais, e sempre trabalhando nessa área, hoje ele é consultor, prestando serviços em análise de diferentes processos utilizando redes neurais. Então, assim, essa apresentação ele que fez, eu vou, a gente está trabalhando, está começando a trabalhar com ele, porque ele é o especialista nessa parte, então, assim, eu sou especialista em processos. Então, como eu não entendo dessa parte de inteligência artificial, eu chamei alguém que entende para isso. E aí, eu acho que um equívoco que pode acontecer, eu acho que é uma tentação que as pessoas devem resistir quando vão trabalhar com essa questão de redes neurais, de inteligência artificial, aliás, não só a rede neurais com todas as ferramentas, é você achar que você precisa ser um especialista. Se você não for, se você for especialista nisso, ótimo, mas se você não for, chama alguém que já entende do assunto para trabalhar junto com você, porque ele fica nessa parte utilizando as ferramentas e você, como especialista de processo, fica analisando se aquele resultado que a inteligência artificial está apresentando para você faz sentido, porque muitas vezes essas ferramentas são ferramentas estatísticas e probabilísticas, então, assim, a coincidência pode estar presente ali também, então, precisa de uma análise de processo, tem que ter um especialista de processo para saber se aquilo ali faz sentido ou não. Então, nesse caso, eu chamei o doutor Alexandre para auxiliar nisso, ele preparou essa apresentação e é primeiro falando sobre o que é essas ferramentas de data size, o conjunto de disciplinas, então, que envolvem matemática e estatística e fazem uso do aumento de capacidade computacional de algumas outras ferramentas que já tem na hora de você tomar alguma decisão e de fazer alguma análise de processo. Então, técnicas tradicionais como o DOI, o Design of Experiment, ganham uma nova dimensão com a filosofia do data size. O Machine Learning, o aprendizado de máquina, veio aí também com essa nova ferramenta e com a redução desses custos de sensores de sensores que não eram viáveis de serem adquiridos, começam a ficar mais disponíveis, como, por exemplo, o giroscópio que saiu de 150 dólares para 25 centavos de dólares. Então, ficou muito mais acessível essas questões de você usar... O seu slide está congelado. Você não... Vocês estão ouvindo aqui a mudança, não? Não, não, bota aí no modo apresentação e está parado. Mas bota no modo apresentação também. Vira aí agora? Atualizou? Espera aí. É, mas está dando, eu acho. Vai lá, pode continuar. Então, ok. E aí, é isso, né? Ficou mais acessível essas ferramentas aí, então, para... E aí, a utilização dessas ferramentas de data size ficaram mais disponíveis e mais acessíveis também. Então, agora, já vou passar aqui rapidamente para os exemplos de uso que essas ferramentas têm, né? No caso de prever se um paciente... Normalmente, assim, é só para dar um contraste da diversidade dessas apresentações, né? Pode-se usar essas ferramentas para prever se um paciente hospitalizado vai ter um segundo ataque cardíaco ou não, né? E aí, os dados que você precisa são medidas demográficas, dietéticas e clínicas para aquele paciente. Um equivalente metalúrgico para essa utilização seria prever-se, por exemplo, uma alteração na temperatura de revenimento com uma composição química não testada ainda pode apresentar uma fragilização da martensita revenida, por exemplo. Então, assim, essas ferramentas, elas têm uma diversidade de utilização e a gente está tentando, às vezes, pegar esse expertise que tem em outras áreas e trazer para a metalurgia para a gente poder predizer comportamentos utilizando essas ferramentas. Um outro exemplo, aqui no caso, prevê esse preço de uma ação daqui a seis meses com base e medidas de desempenho de uma empresa e dados econômicos. Um equipamento metalúrgico é prever o envelhecimento de uma bobina de um aço de estampagem para determinar o prazo de validade desse material. Outro exemplo, identificar fatores de risco, por exemplo, a câncer de próstata com base em dados clínicos variáveis demográficos. O equivalente metalúrgico seria diagramas de fases mais precisos prevendo regiões que não foram preparadas dessas amostras. Aqui, algum exemplo, usando um algoritmo de classificação que é o KNN-OSVM, e aí ele mostra aqui você tem dois tipos de amostras azul e laranja apresentando características que permitem ser colocadas em um mapa 2D, e esse algoritmo vai descobrir qual que é a melhor fronteira, como é que localizar a melhor fronteira entre essas diferentes classes. Você pode usar isso para várias outras aplicações na metalurgia, principalmente com relação a você, você tem dados, diferentes dados de eficiência de processo e você quer separar essas eficiências por grupos. Então, é uma, para ver quais condições se dá uma eficiência baixa, média ou alta. Então, é uma aplicação que pode ser feita também utilizando esses algoritmos. Uma outra, uma outra aplicação, um algoritmo de previsão que é a regressão logística, aqui mostrando gráficos, mostrando fatores de risco para o câncer de próstata. Você pode usar em mecânica de fratura, para viver o tamanho crítico de trincas com base em diferentes materiais também. Então, são aplicações, outra aplicação, no caso, o algoritmo de reconhecimento de imagens que você pode usar lá no estudo de metalográfico para identificar diferentes estruturas, diferentes tamanhos de grãos. E o algoritmo de classificação, que é o Random Forest, que é o que a gente está usando, que ele pode selecionar, te ajudar a selecionar a importância de fatores em um determinado experimento, qualquer que seja. E, no caso, ele pode ser usado para decidir se um elemento pode ser retirado ou substituído em uma determinada classe de aço, por exemplo, quando você for fazer um estudo de uma regressão multilinear, por exemplo, usando um Minitab. Então, são exemplos que a gente elencou aqui de possibilidades de utilização para essas ferramentas. e é isso que eu estou te falando. Você não precisa ser nenhum especialista. Nós estamos fazendo muito isso aqui agora. Através desse algoritmo do Random Forest, quando você utiliza o Minitab, o Minitab ele escolhe para você quais são as, na hora que vai fazer uma regressão multilinear, quais são as variáveis mais representativas. E a gente está tentando, estudando, se a gente vai ter o melhor resultado usando essa própria classificação que o Minitab faz para você, que o Minitab é uma caixa fechada, ou então se a gente usa as variáveis significativas usando o que o Random Forest vai falar para a gente que são as ideais para serem usadas. Então, é uma coisa bem geral mesmo, porque nós temos só meia hora para fazer isso, é o exemplo de utilização, das possibilidades da utilização dessas ferramentas de inteligência artificial, começando com as redes neurais que tem uma infinidade de uso que o Marcelo mostrou, e todas essas outras ferramentas, diferentes algoritmos de data science que podem ser usados. E aí, essa mensagem que eu quero passar para vocês é isso, você não precisa de ser um especialista, você vai convidar um especialista e falar, eu estou aqui tentando, eu estou com um projeto aqui que eu estou tentando prever, que é no meu caso, eu uso outra ferramenta para dizer qual score é mais eficiente no processo de assessoração. Eu queria comparar esse meu processo fazendo essa mesma análise, utilizando alguma ferramenta de inteligência artificial. Que ferramenta eu uso? Esse especialista vai falar isso para vocês, vocês vão trabalhar juntos, e o especialista no processo é importante estar lá para fazer, isso aqui não faz o mínimo sentido, talvez, muito provavelmente, isso aqui foi uma coincidência. E é isso, então, assim, a gente tem, só para não atrasar aqui o cronograma, nas 10 horas já tem uma outra palestra, se tiver alguma questão, aí deixa eu ver como é que eu faço aqui para ver as questões aqui no chat, né? Não tem nenhuma questão aí, né, Paulo, e o pessoal que está organizando ela passa para a gente aqui as questões. Não teve nenhuma questão, não é isso? E agora, então, eu saio aqui e o André Galdino entra com a apresentação dele, é isso? Me ajuda aí, gente. Interrompe o compartilhamento, Zé Roberto, só isso. O André já está aí, André? É o mesmo link? É o mesmo link, Zé Roberto? Paulo, ajuda aí, Paulo e Ana, como que faz para o André entrar? É só ele entrar no link, é o mesmo link. É o mesmo link, mas já deu, deixa eu ligar para ele. Será que ele está com dificuldade ali? Não, o André está aí, André. Ah, não, not to join. Não, o André já chegou, André. O André já está ouvindo ali, André, pode desbloquear seu microfone aí, por favor. Eu vi agora que estava bloqueado, perdão, Zé, bom dia. Bom dia, André. Então, o procedimento é você vai compartilhar sua tela, André, e eu vou sair aqui, tá bom? Ok. você tem essa apresentação até as 10h30, se você quiser terminar antes um pouco para ter algumas questões, alguma pergunta, seria bacana, tá bom? Ok. Então, eu vou... Você pode compartilhar sua tela aí. tá tranquilo aí, né, pra vocês? tá tudo, estamos vendo, sim. Ok. Vou ficar mudo aqui. Certo, posso começar? Você coloca no modo, não sei se você já colocou no modo de apresentação, fica... Sim, tá no modo de apresentação. Pode começar, Galdino, vai lá, manda a barra. Só vou aqui, fui olhar a tela, como era que estava. Opa. Bom, então, bom dia a todos. O que eu vou apresentar são os aspectos metalúrgicos na soldagem de aços utilizados pela indústria de petróleo e gás. Eu vou fazer uma breve introdução, vou falar dos principais aços que são utilizados e vou falar do que foi desenvolvido no Propen e, embora não esteja aqui, eu vou apresentar também o que é que a gente está seguindo dentro do... dessa linha de pesquisa. Bom, a gente sabe que para a indústria de petróleo e gás o pessoal utiliza muito aço desde a parte de tubulação, a parte de extração, né, ou seja, tudo que está envolvido ali com fluido e petróleo e gás, não apenas o óleo, mas também quando você pensa em refinarias, né, a gente tem tudo aquilo que está envolvido dentro do processo produtivo. E aí, dentro da forma de construção, uma das formas da gente preparar o material, fazer o equipamento, é através de soldagem, fora a parte de reparo, que é manutenção, né, que é preciso ser feito. Então, a soldagem, ela é muito utilizada pela versatilidade que ela permite. E, uma vez que a gente utiliza o processo de soldagem, a gente tem o aporte térmico, que é o calor que é fornecido ao metal de base, que é o metal que vai ser soldado, no sentido que eu vou aquecê-lo a ponto dele ter uma região que vai ser fundida, eu ainda vou adicionar um metal de adição, né, e essa questão desse aporte térmico, ele acaba trazendo mudanças microestruturais e, consequentemente, nas suas propriedades, principalmente mecânicas, em função do calor que foi fornecido ao material. Em geral, a gente chega em temperaturas bem altas e acima de 727 graus Celsius, o que promove a austenitização e, consequentemente, a gente acaba tendo as mudanças de fases, né, em função da taxa de resfriamento. E, devido a isso, muitos aços são utilizados como os aços API, os aços duplexes, super duplexes, eles acabam apresentando falhas devido à corrosão, fragilização por hidrogênio, soldagem inadequada. Bom dia. Bom dia. Que leva a defeitos ou trincas na soldagem, além de tensões residuais. E, como eu falei, na indústria do petróleo e gás, um dos aços mais utilizados são os da linha API, né, da norma API, especificamente a norma API 5L, muito usada em malhas dutoviárias para transporte de petróleo e seus derivados. Dentre os principais aços que são utilizados, a gente tem o X65, o grau 65, o X70, o X80, temos outros, esse valor aí é a resistência mínima, né, que esses aços precisam ter. As principais características dos aços API é que eles são microligados, o nióbio, titânio, o vanag, o objetivo é melhorar a tenacidade à fratura, alta resistência à tração e além da resistência à fragilização por hidrogênio. Tudo isso é muito bonito até eu fazer a soldagem. Quando eu faço a soldagem, esses problemas, eles acabam acontecendo. além dos API, a gente tem os duplexes, os super duplexes que eu já tinha citado. Dentre os que mais se destacam, né, em termos de uso, eu tenho o NS S3183, que é um duplex, o 3225, que também é um duplex e o 32750, que é um super duplex. As principais características, lembrando assim, o duplex, ele foi melhorado, e aí se gerou o super duplex, onde eu tenho alguns outros elementos de liga que foram adicionados e redução de alguns outros que já tinham no duplex, exatamente para melhorar a tenacidade à fratura e resistência à corrosão por pits, além da corrosão por tensão cisalhante. Dentro dos trabalhos que a gente tem desenvolvido no Propen, eu chamo a atenção para dois, que foi do Matheus, Diogo Machado. A gente fez uma soldagem GMAW, que é mais conhecida como MIG-MAG, de um aço API, 5L-X65. Nele, a gente utilizou uma técnica chamada amanteigamento. essa técnica exatamente para tentar reduzir a influência da zona termicamente afetada, que é a primeira zona mais perto da zona fundida, que é a zona que a gente colocou o metal de adição. Para o trabalho dele, a gente fez dois cordões de solda. eu vou falar um pouco mais sobre isso, falando sobre também o que foi atingido de resultado. Tivemos o trabalho do Igor, o Bravin, que a gente utilizou também a soldagem GMAW, isso com utilização de robô, no reparo para deposição direta em oleoduto com baixa espessura em operação. no caso dele, o Igor é funcionário da Transpetro e lá eles usam muito tubulação em aço API grau B, que é um tipo de aço ARPL, alta resistência e baixa liga, precursor dos graus 65, 70, 52 que veio até antes. Então, aqui no Brasil a gente ainda tem uma linha muito antiga e eles precisam ainda fazer muitos reparos até ter uma troca completa para um outro tipo de aço, mas por enquanto é o que eles utilizam. E no caso do Igor, o principal problema é a trinque induzida por hidrogênio e aí eles têm todas as especificações, eles usam também uma norma API, e o que o Igor tentou fazer foi, ah, eu esqueci de dizer uma coisa, eles não, eu reparo, ele não é feito com MIGMAG, é feito com eletrodo revestido. Então, a gente pensou, bom, eletrodo revestido, eu tenho menos controle com relação ao processo, né, ao contrário da MIGMAG, que me dá um melhor controle em termos de equipamento e de soldador também. Então, a gente pensou, então, vamos fazer a mudança e vamos ver se atende as especificações. Em paralelo, ele também queria ver por que que aquele valor que ele usava em campo era aquele valor, né, por que que não poderia ser um valor, por exemplo, mais baixo, dentro das, dos parâmetros de soldagem. Então, a gente testou tudo isso. E em paralelo, aqui no Tecnologia Sustentáveis, porque o aluno passou aqui, mas poderia ser uma do Propen, a evolução, a continuação desse trabalho, inclusive, está sendo feito no Propen, eu vou falar disso, que foi a evolução das fases presentes no Super Duplex S32750, porque tem uma faixa de temperaturas em que o pessoal tem problema com a fase sigma, é a principal fase deletéria desse aço. Então, a gente fez vários tratamentos térmicos no sentido de resolver, tentar resolver ou tentar entender como que eu tenho essa evolução em função do tempo e temperatura dos tratamentos térmicos. A continuação do trabalho dele é exatamente a gente fazer a soldagem desse aço com GMAW, MIG-MAG, robotizada. Então, vamos falar agora um pouquinho de cada um deles. O primeiro lá, que é o do Matheus, a gente, então, fez a avaliação da microestrutura na zona termicamente afetada, usamos dois passos, então, a espessura do aço que nós tínhamos não era capaz da gente soldar em um único passo, fizemos dois passos de soldagem e utilizamos três aportes térmicos, que a gente chamou de baixo, médio e alto aporte térmico. Utilizamos a técnica de amanteigamento para reduzir o impacto do início e final de soldagem. Início e final de soldagem, em geral, acaba te deixando com descontinuidades e isso acaba gerando outros tipos de defeitos, como, por exemplo, a questão da facilidade de corrosão e também da trinca induzida por hidrogênio. Bom, as principais conclusões que a gente teve foi que isso já era meio que esperado, mas maior aporte térmico, a gente tem uma maior extensão da zona termicamente afetada. No caso, eu vou ter algumas regiões dentro dessa zona. Eu tenho a zona de grãos grossos, de grãos grosseiros, grãos finos, intercrítica e subcrítica. Então, a minha zona termicamente afetada, ela não é homogênea. Eu tenho quatro diferentes regiões e cada região dessa acaba afetando nas características de dureza, por exemplo, micro dureza. A gente viu que a região de grãos grosseiros sofreu influência das condições térmicas geradas pelos dois passos de soldagem, porque quando eu faço o segundo passe, eu já forneço novamente aporte térmico. Então, eu já tinha feito um passe, já tinha se gerado uma microestrutura e quando eu vou fazer o segundo passe, eu forneço novamente aporte térmico e aí eu vou ter novamente alteração na microestrutura do primeiro passe. e isso levou durante o aquecimento para que essa região aumentasse a faixa da temperatura onde eu tenho a região intercrítica. E a gente observou também que a dureza mais alta foi na micro região de grãos grosseiros da zona térmicamente afetada, isso foi gerado durante o amanteigamento e é atribuída a presença de martensita. A gente viu todas as condições soldais estabelecidas promoveram a formação de martensita, a gente fez por difração de raio-x na zona termicamente afetada de grãos grosseiros, vimos também que as micro regiões da zona termicamente afetada tiveram durezas mais baixas do que a zona fundida e do que o metal de base, uma vez que os ciclos térmicos dos dois passos de soldagem não foram suficientes para elevar a temperatura até a zona intercrítica, portanto, ficando sujeitas a um recosimento subcrítico. No trabalho do Igor, a gente avaliou a aplicabilidade do reparo por deposição direta no aço API 5L grau B PSL2 com baixa espessura que era remanescente de uma operação exatamente para evitar a perfuração e a trinta induzida por hidrogênio. Para isso, o Igor construiu uma bancada de teste de soldagem em operação. A gente não tinha essa bancada construída antes, então ele pegou o tubo, fez vários cordões de solda, seis cordões de solda para ser mais específico, e a gente simulou um fluido passando por lá, no caso foi a água, e pusemos vários termopares que não tinham contato com a água, mas tinham contato com o tubo. Então, basicamente foi isso. A gente usou MigMag no modo de curto circuito como alternativa ao eletrodo revestido, que é usado na soldagem em operação. Esse modo curto circuito a gente usou pela questão de ser um processo semiautomático e também para apresentar baixa energia de soldagem, que é um fator positivo para diminuir risco de perfuração. E, além disso, a MigMag oferece alta produtividade e menor nível de hidrogênio difusível, que aí me evita ou diminui risco de trinca induzida por hidrogênio. Para avaliar o risco de perfuração, se utilizou dois modelos de análise diferentes para as seis condições de soldagem em operação. Usamos dois modelos, o de análise experimental e o de análise térmica. E aí comparamos com o que tinha na norma. Os dois modelos, apesar de um ser menos conservador, um mais conservador, ainda assim ele fez com que a gente não tivesse nenhuma trinca detectada nas seis soldas. Mas tem uma coisa aqui que é importante ressaltar. Em termos de molhamento, eu tive variação no molhamento em função dos parâmetros que foram utilizados. Isso talvez explique os valores que são utilizados em norma, os valores mínimos exigidos, exatamente para garantir que eu não vou ter nem trinca induzida por hidrogênio, nem algum outro problema como o de perfuração. Então, na avaliação da ocorrência da trinca, a gente não detectou trinca, como eu falei, e a gente acha, admitimos, que não houve ocorrência por conta dos processos consumíveis que na sua composição tinham baixo teor de hidrogênio. além disso, também não houve evidência da presença de descontinuidade que era falta de fusão nas soldas de deposição direta. Os resultados mostraram que é possível reparo do oleoduto grau B de 3,245, 5,3 milímetros com soldas de deposição direta na direção longitudinal e na condição operacional do teste da bancada e elas foram todas aprovadas pela norma API 1104, referente ao risco de perfuração e trinca induzida por hidrogênio. E o trabalho do Hernandes, que vai ter continuação, a gente queria entender como que eu tenho a evolução principalmente da fase sigma, não só dela, mas principalmente dela. Avaliamos na literatura, a literatura varia muito, tem gente que fala que é de 400 a 900, tem gente que fala que é de 600 a 950, ou até 1000 graus Celsius. Então, o que a gente fez? Estabelecemos três temperaturas, que foi 850 a 950, fizemos a solubilização desse aço a 1125 graus Celsius por cinco minutos, isso está de acordo com as normas a STM para esse aço especificamente, fizemos envelhecimento dele nessas três temperaturas por 10, 100 e mil minutos e fizemos resfriamento em água e fizemos um envelhecimento também nessas três temperaturas, porém apenas a mil minutos e fizemos um resfriamento dentro do forno. Então, fizemos uma simulação computacional, que aqui está mostrando o resultado, então eu tenho as principais fases, ferrita e austenita, que é exatamente a característica do duplex e super duplex, a fase sigma, ferrita primária, nitrito de cromo, fase Q, e a parte líquida, aqui usamos o FAT6. Então, a gente observa, por exemplo, que a sigma está variando de quase 450 até mais ou menos 880 graus Celsius pela simulação. A gente observou que isso está bem parecido com os resultados que a gente achou por DSC, análise térmica calorimetria exploratória de varredura. Então, todas as, basicamente, a nossa simulação estava de acordo com a análise térmica. E aí, a gente fez a parte prática, partimos de um aço, aquilo como recebido ou depois solubilizado, a 850 para as três condições, 10, 100, mil minutos resfriamento em água e mil minutos resfriamento no forno. A gente observou a presença tanto da fase sigma como do nitrito de cromo. Observa-se aqui com 10 minutos e com 100 minutos ainda a presença de fase Q. Deixando claro que a fase Q é uma fase metastável e ela acaba se transformando em fase sigma. aqui só para apresentar para vocês os resultados, mostrar em termos de microestrutura, mas a gente teve algo bem parecido a 900 e a 950 graus Celsius. Em termos de dureza, ele aqui como recebido com 294 solubilizado, ele teve uma pequena queda, porém, com todos os tratamentos que a gente fez, acabou tendo um leve aumento de dureza. E aqui estão os diagramas de fases que acabam corroborando que a simulação térmica e a simulação termodinâmica e a análise térmica que fizemos estão todas de acordo com o que está esperado. Tivemos apenas uma breve diferençazinha só com relação à temperatura, a temperatura aqui para a parte prática, a gente viu que eu ainda tinha fase sigma a 900 graus Celsius. E aí o futuro, o que a gente tem a ofertar para o propen para a continuidade. nesse trabalho de super duplex, que é uma demanda da Petrobras, a gente vai com a Laís fazer soldagem, a Laís é funcionária da Prismia, que tem interesse nesse estudo. Então, a gente agora vai pegar toda essa evolução que a gente viu no trabalho do Hernandes e agora a gente vai soldar e fazer as comparações, não apenas em termos de propriedades mecânicas, mas possivelmente também na parte de corrosão, que é uma das demandas lá do pessoal da Prismia. E na parte da evolução do trabalho do Matheus, eu tenho o Jean-Pierre e a Bruna. O Jean-Pierre vai fazer soldagem robotizada, mig-mag, enquanto a Bruna, que é soldadora, tem a formação e sabe soldar. Vai fazer a soldagem manual e a gente vai fazer a continuação que é a parte dos ensaios de tenacidade e a fratura, que é muito importante para esse tipo de aço. E é isso, gente. O que eu tenho agora é abrir para vocês para possíveis perguntas. as questões que tinham, o pessoal iria colocar no site, eu acho, não sei, Paulo e não teve perguntas no site, não? A Ana colocou aqui no chat, Zé, que ela mandaria no chat caso tivesse. Mas ela está pondo aqui que ainda está sem perguntas. Então, aí no caso, não é uma questão de perguntas, eu tenho sempre uma questão com relação à soldagem, André, e nos meus tempos de estudante, lá sempre diziam assim, não adianta, a solda é sempre o ponto frágil do material. Eu acho que você deve ter já cansado de ouvir essas questões, esse questionamento assim. eu acredito que a soldagem, como toda a parte tecnológica, evoluiu bastante, o que você tem a dizer sobre essa questão, e é sempre esse questionamento, soldar, vai soldar, é o ponto frágil sempre daquela estrutura, é a solda, talvez uma outra alternativa, a solda seja mais eficiente. o que você tem a dizer sobre essa questão aí, André? Zé, primeiro eu vou fazer só uma correção nessa frase, uma solda, se os parâmetros estiverem bem feitos, a solda vai ficar boa, onde geralmente aparece os problemas é na zona tecnicamente afetada, que já é metal de base, entendeu? é o metal de base que sofreu mudanças estruturais por conta do aporte térmico, então assim, uma solda bem feita, dificilmente você vai ter o problema na solda, você vai ter problema do lado da solda, então muda um pouco, quebra um pouquinho o paradigma do que a gente escutava na época de escola, né? O que tem se feito muito é desenvolvimento de novos aços para que se diminuam um pouco essas mudanças e em termos de processo a gente tem buscado alternativas, essa técnica de amanteigamento, por exemplo, ela reduz muito a questão de defeitos, então já é algo bom e em paralelo o pessoal feito a solda em geral dependendo do que dá para ser feito numa solda de reparo já é mais difícil mas na solda de fabricação o pessoal tenta minimizar isso fazendo tratamentos térmicos para deixar o mais homogêneo possível a questão do metal de adição também influencia então se você tem uma composição do metal de adição que é mais parecida com a do metal de base isso também é uma coisa boa quando já oferece alguns elementos de liga que estão presentes no metal de base ajuda mas a gente tem resultados diferentes e aquilo Zé a soldagem ela nunca vai deixar de ser usada principalmente para reparo a questão de campo você não consegue muita coisa com algum outro processo e você substituir toda uma linha por exemplo de um oleoduto o que for acaba se tornando muito caro mas assim com a evolução uma das coisas que tem melhorado é que hoje nós temos tubos com espessura mais fina mais resistentes à corrosão menos suscetíveis à perfuração a reação química com o gás ou com o óleo com o fluido que ele está transportando então você tem hoje tubulações mais leves então isso também é bom ok eu tenho mais algumas questões mas eu quero o Stéfano tem também não monopolizar Stéfano tem uma questão para fazer pode fazer Stéfano faz aquela que a gente combinou é como sempre né André a gente usa esse golpe né é isso aí brincadeiras a parte é então primeiro quero te dar parabéns pela apresentação sobre para nós aqui é muito bom ter alguém para cuidar dessa área de soldagem no Propein que bom que nós temos você para colaborar nessa área mas a pergunta que eu queria fazer sobre os nossos laboratórios André é o seguinte eu vi que você falou aí que fez vocês construíram um sistema né e esse sistema agora permite a gente fazer o controle da velocidade de soldagem esse sistema que vocês construíram você chegou a colocar um robô de modo que dá para a gente agora avaliar a energia de soldagem vocês fizeram isso aí no IFES aqui no IFES o robô ele está na UFES né então assim toda a parte de processo mesmo a gente tem usado lá porque o nosso laboratório aqui de soldagem ele não me permite replicar as condições então se eu fizer a soldagem hoje com parâmetro e eu tentar repetir amanhã possivelmente o equipamento não vai me permitir são equipamentos mais antigos e aqui eu teria ainda mais uma variável que é o soldador né mas assim mas toda a parte que a gente faz de análise e tudo é tudo feito aqui no IFES não então tá então entendi então a gente continua lá com a parceria com o pessoal da UFES né o Temisso ele está dando a luz para nós com o braço probótico dele sim para eles é muito importante porque acaba que lá o programa deles não tem a área de soldagem eles não tem a área de fabricação em soldagem né então eles têm muitos equipamentos caros lá e se não tivesse essa parceria com a gente possivelmente eles estariam sendo utilizados subutilizados né basicamente seria usado só para aula mesmo aula ou extensão aí um ajuda o outro é legal parabéns André pelo trabalho pela linha de pesquisa que você está desenvolvendo aí né obrigado muito bom e assim né você participou junto com o Temisso né pelo trabalho lá do Vinícius que também foi um trabalho muito bom então é é bom que que outros colegas também participem porque aí a gente vai ampliando o grupo né sim foi algo muito bom não criar a questão de competição né porque um fica às vezes atrapalhando o outro mas unir as nossas forças né porque aí a gente todo mundo consegue crescer juntos né é um pouco assim da gente pegar o melhor que cada um tem para contribuir né essa partezinha aqui que eu não conheço bem aí a pessoa alguém ajuda eu ajudo alguém lá da UFIS aí alguém da UFIS me ajuda a gente na verdade tem que procurar trabalhar em rede né esse projeto aí do ministro que você está falando ele envolveu pesquisadores de três universidades né foi envolveu o IFIS envolveu lá a UFIS e envolveu a Universidade Federal do Rio Grande do Norte no final das contas né e cada um cuidou da verdade de um pedacinho né para poder conseguir fazer o projeto como um todo né então eu acho que quando a gente trabalha dessa forma a gente aumenta muito a nossa produtividade né isso é muito bom para o grupo todo é isso e assim parabéns André e eu também te parabenizo pelo trabalho e só para para te informar né eu utilizo os resultados do Vinícius nas minhas aulas de ciência dos materiais e de processo de fabricação porque a gente fala de contorno de alto ângulo baixo ângulo e mostra basicamente só aquela figura do Callister né e fica por ali e aí não eu abro a dissertação dele eu mostro qual foi a técnica que foi utilizada para se conseguir fazer as medições e mostro o que é que está acontecendo né correlaciono com o que está acontecendo em termos de saudade então assim te parabenizo também pelo trabalho porque ele tem me ajudado muito mas que foi um trabalho que eu tenho certeza que tem uma boa contribuição no desenvolvimento do entendimento da metalurgia de saudade então parabéns para você Vinícius e temista obrigado ok então esse trabalho conjunto que o André faz com o pessoal da UFIS é sensacional e eu vou me estender agora porque com base nos congressos que a gente participa sempre das dez e meia às onze tem um intervalo para um café e eu coloquei das dez e meia às onze um tempo livre sem palestra para quem quiser ir tomar seu café e tomar um cafezinho não sei se vai ser se foi o procedimento correto e vai analisar isso nos próximos os próximos simpósios então a gente tem um tempo agora de meia hora para a gente nós podemos nos estender um pouquinho a próxima palestra é só às onze mas essa questão que o André faz de parceria é sensacional e a gente lá do Propem nós precisamos não só a gente do Propem quem tiver assistindo a gente também e o caminho é esse mesmo se você não tem laboratório aqui mas tem uma instituição perto de você que tem os laboratórios são montados com dinheiro público então assim se você tem a UFSS aqui perto que tem um laboratório conversa com eles propõe um trabalho em parceria do que você montar um laboratório na sua instituição e fica gastando dinheiro para a manutenção de equipamentos que poderiam ser um só e poderiam ser melhor aproveitados porque dificilmente o equipamento que está em uma instituição de pesquisa ele vai ser usado full time isso é uma coisa que a gente tem um equipamento eu utilizo ele muito durante um período depois só vou usar talvez daqui a seis meses novamente vou fazer os testes de novo de pesquisa para o meu aluno então esse compartilhamento equipamentos de infraestrutura é bom para todo mundo porque equipamento parado ele só estraga equipamento que está usando você está ali a todo momento acabou de usar você vai lá ver o que está acontecendo e a gente faz muito pouco isso a gente quando fala o propem como um todo o André não o André sempre está fazendo esse tipo de trabalho e é uma questão que a gente precisa conversar bem a gente precisa conversar bem para propagar esse hábito e aí você vai otimizar a verba pública vai otimizar a utilização do seu equipamento vai facilitar a manutenção dele isso é bem bacana mesmo então a gente precisa fazer mais isso do que o André faz muito bem com os trabalhos dele André caiu não estou aqui e aí André só mais uma questão então a gente está com esse tempo aí né deixa eu só pontuar um negócio para onde a soldagem está caminhando André então a soldagem ela está caminhando para a parte mesmo de você ter robô soldando a tendência é diminuir mesmo a influência do soldador né então esse é um dos caminhos além do desenvolvimento de novas técnicas né aqui no Brasil eu não pus aqui mas tem um trabalho que é o do Abelardo que é aluno nosso do Propen a ideia é usar um tipo de soldagem chamado Estaduel ela simplesmente faz a soldagem de parafuso em em tubulação e ela é bem interessante porque ela tem ela usa também material cerâmico no meio do caminho para fazer essa essa junção então são técnicas que aqui no Brasil ainda são é é pouco usadas mas que elas estão sendo bem é usadas lá fora principalmente as indústrias petróleo e gás é no trabalho do do Abelardo que também foi uma demanda da Petrobras e ele é funcionário lá da Petrobras a gente está envolvendo a Universidade Federal de Santa Catarina que eles hoje no Brasil são referência nessa parte do Estado do Abelardo então o caminho mesmo o pessoal tem feito o pessoal de processo eles têm desenvolvido novas técnicas para exatamente minimizar cada vez mais o impacto do aporte térmico né então assim é esse o caminho e dentro da metalurgia de soldagem a gente tem avaliado as mudanças né que é essas novas técnicas tem trazido ok mais alguma questão gente para a gente fazer um intervalozinho aqui acho que o Stefano está com a mão levantada ok tem uma mãozinha levantada lá tem uma mãozinha levantada quem é é do Stefano não sou eu o Stefano fica à vontade não eu queria só comentar o seguinte né que a questão ainda da gente compartilhar os equipamentos né eu acho assim que parece que isso vem desde quando a gente fazia graduação sabe quando eu comecei lá em Ouro Preto né o que que eu acho que acontece muitas vezes a gente pensa em comprar um equipamento montar um laboratório mas nunca pensamos nos recursos humanos né eu acho assim toda vez que a gente for montar um laboratório montar um equipamento daqui pra frente tem que se pensar nisso também nos projetos inclusive conversar isso com as agências de fomento porque não adianta por exemplo a FINEP lá financiar pra mim um equipamento super caro um laboratório super caro e depois eu não tenho dinheiro pra dar manutenção eu não tenho dinheiro pra mim pagar um bolsista pra ficar na operação do equipamento né por exemplo tem equipamentos que não podem ser desligados de jeito nenhum por exemplo um espectrômetro a plasma né de ICP é um tipo de equipamento que não pode ser pode ser desligado né ele tem que ficar funcionando direto então assim é uma coisa pra gente repensar quando a gente for montar nossos novos laboratórios e trabalhar nisso a gente falar assim olha tudo bem mas como é que nós vamos manter os recursos humanos aqui e tentar conversar isso nas agências de fomento pra eles também abrirem linhas entendeu linhas de financiamento pra gente colocar esse tipo de recurso também então por exemplo igual o microscópio eletrônico de varredura tá lá o equipamento ah mas tem alguém pra fazer a operação será que não teria jeito de abrir uma linha de fomento só pra ter o bolsista pra aprender a operar o microscópio ficar no microscópio algumas coisas algumas coisas nesse sentido porque as máquinas elas não funcionam né elas não funcionam sem recursos humanos né e fala-se muito em passar isso pro aluno né pro aluno de pós-graduação por exemplo aluno de doutorado né mas isso é muito passageiro né você pegar e passar a operação total do equipamento para o aluno é uma coisa assim meio principalmente alguns equipamentos chaves né alguns que são mais complexos né eu acho que é meio complicado a passar isso pro aluno porque você perde o aluno daí a pouco já não tem mais quem pode tá ali ajudando então eu não sei é uma coisa que eu devo que eu penso que a gente tem que conversar né junto as agências de fomento entendeu pra quando abrirem essas linhas de pesquisas abrir também alguma coisa que permita a gente pensar também nos recursos nos recursos humanos que as máquinas não fazem as coisas sozinhas entende é isso então assim só uma reflexão entendeu pessoal e eu concordo contigo Stéfano quando a gente pensa por exemplo no nanodurômetro que foi passado pro aluno do mestrado quando o aluno foi embora a gente tá até hoje penando pra usar o nanodurômetro né inclusive eu pus pra previsão pra que eu faça o treinamento no equipamento porque aí mas o professor ele não pode ficar disponível pra ser toda hora alguém precisa do equipamento aí o professor não pode parar na atividade dele mas assim sim mas qual que é a ideia a ideia é eu aprender aí eu treino o Claudio que é o técnico do laboratório que eu tenho e treino os alunos então assim é mais pra replicar né porque quanto mais gente daqui souber usar fica mais fácil mas é dentro da reflexão eu concordo com você mas por exemplo se eu pudesse ter sempre um bolsista pra mim renovando tivesse uma linha de fomento onde eu sempre pudesse colocar um bolsista pra ficar disponível pra aquele equipamento aí ficaria muito mais tranquilo porque na hora que fosse sair um bolsista eu já ia lá corria treinava outro e já entrava outro porque você podia fazer uma coisa assim enquanto tava um com bolsa a bolsa dele ia acabar porque ele vai formar aí já entra o outro antes como voluntário ele aprende aí depois ele segue como bolsista uma coisa assim entende principalmente os equipamentos mais complexos né o nanodurômetro é um o porosímetro nós temos lá o BEP aquele equipamento totalmente operacional mas a gente não tem pessoal que sabe operar ele tem o granulômetro a laser também é a mesma coisa eu sei que tem um plasma ICP na química também que também funciona tudo também é do mesmo problema é difícil de ter gente pra fazer o operacional então é isso que eu tô falando quando a gente for fazer nossos projetos nós temos que pensar nisso não adianta a gente ter o equipamento ter as coisas e depois não ter quem faz o operacional não ter gente precisa ter gente sem gente não tem como é isso então tem que tentar eu só tô falando isso aqui porque é o seguinte pra gente tentar sensibilizar também essas agências de fomento nesse sentido né porque não adianta você me dar um equipamento um microscópio eletrônico de 5 milhões de reais aí depois eu não consigo pôr nem um bolsista ou dois estudantes lá pra poder um bolsista pra poder ajudar a fazer o operacional né então é isso é nisso que eu tô pensando aqui que eu tenho refletido já há muito tempo que eu lembro que eu quando eu estudava na UFOP era a mesma coisa tinha um monte você lembra Zé Oliver mas tinha vários equipamentos lá que ficava tudo quebrado parado também e com certeza que é por falta de pessoal né provavelmente esse problema é recorrente em todo lugar né é isso é recorrente por isso que eu tô falando que eu acho que tem um fundamento isso e se isso for debatido entre a gente entre as pessoas se a gente for conversar eu acho que as as agências podem acabar abrindo uma linha né umas linhas de bolsistas linhas de coisa pra gente poder trabalhar nisso porque por exemplo se eu de repente tiver uma bolsa pra me deixar o cara exclusivo lá no o IFES já faz isso né a gente perdeu muito pra pandemia né na hora que teve a pandemia nós perdemos todos os nossos bolsistas né então agora pra gente retornar tá muito difícil igual o laboratório lá do Raio X mesmo tinha né sempre tinha um bolsista lá a metodografia também tinha mas então mas eu tô falando assim mas tem que pensar nisso quem sabe ver se essas agências também ajudam né pra não ficar dependendo só do próprio instituto né ainda mais que tá com um orçamento reduzido enfim é isso mas legal ok mais alguma questão gente senão vamos fazer um intervalo pra gente tomar um café e às 11 horas a gente retorna tá bom ok 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 ela fica aberta aqui eu vou só parar meu vídeo e compartilhar outra ok eu tô eu tô saindo Zé que eu tenho algumas mas às 11 horas é outro link Zé às 11 horas é outro link é como é que a gente faz então Paulo um abraço a todos falou André obrigado às 11 horas é outro link entra lá naquele daquele PDF o documento que tá com você a gente já abre o outro já Paulo é outro link que eu enviei tá bom vou sair então e vamos entrar no outro vamos lá então pessoal Paulo já sai já entra no outro é isso? é pode eu acho né não sei não sei se vai estar disponível né é porque tem uma pessoa que lidera pra abrir ele já tá disponível 30 minutos antes então tá ótimo deixa aí já tá disponível então tá vamos sair e entrar no outro tá falou tchau valeu obrigado fecha isso aqui é isso? é então tá bom então tá bom tá bom Obrigado.